A maior fazenda de açaí do mundo que fica aqui no Brasil é tão gigantesca que chega então a ser até inacreditável, não é mesmo? A área fica no estado do Amapá e é especialista em direito socioambiental e também nossa diretora executiva aqui do canal Agromai, Samantha Pineda, esteve por lá, viu? E conta pra você agora sobre um projeto inédito, considerado o maior do planeta. Confira. Estive numa cidade que se chama Calçuene, é lá no fim do estado do Amapá, onde eles estão implementando esse maior projeto de açaí do mundo. Esse projeto, o curioso dele é a sustentabilidade com que ele vem sendo implantado. Ele tem, da indústria pesqueira da região, os pescadores artesanais vão ali porque é uma região que é cheia de ilhas fluviais, é realmente na foz do rio Amazonas. Os pescadores trazem o pescado, dão esse pescado para as indústrias locais que fazem a filetação, tiram o filezinho desse pescado e todo o resíduo do pescado vai pra fazer a adubação orgânica desses pés de açaí que estão dando essas frutas lindíssimas. Eles têm um viveiro próprio dentro da área. São oito fazendas que compõem esse projeto e o açaí eu conheci muito, viu, Nayane, a respeito das particularidades. Eu não sabia que era tão sensível assim. Ele é uma frutinha que tem só uma casquinha no entorno do caroço e essa casquinha que a gente chama de polpa do açaí, ela é muito sensível. Então, ela precisa ser retirada logo que o açaí é colhido, precisa ser armazenada com a refrigeração necessária e isso era um fator muito complicado para o mercado mundial de açaí. Nós não conseguíamos dar escala para essa produção por essa fragilidade. Este projeto que eu fui visitar, ele pretende colocar as indústrias dentro da propriedade. Então, o açaí vai ser colhido na hora, no momento em que precisa ser colhido, porque também é um momento muito particular de colheita. Vai ser ali mesmo extraída a polpa desse açaí, onde são plantados esses pés de açaí em respeito, respeitando as espécies ali da região. É uma região de cerrado, apesar de ser bem Amazônia, é uma região que a vegetação é de cerrado. E onde eles estão plantando já eram áreas desmatadas e quando eles encontram alguma árvore ou algum capão ali, uma área de mata de cerrado, eles respeitam essa área e os açaizeiros estão sendo plantados no entorno e em consórcio com essas árvores nativas. Então, eu fui bem longe mesmo. A gente vai trazer matéria completa sobre essa minha visita lá em Calçueni, nesse projeto incrível, que é o maior projeto de açaí do planeta. Existe aí, não existia um manejo por parte dos açaizeiros de fornecer continuamente um volume significativo para que a indústria nacional e internacional pudesse ter uma continuidade mais segura com relação ao fornecimento dessa matéria-prima. O que esse projeto está prevendo, e vão ter 2 milhões de pés plantados até o final deste ano, é que haja esse planejamento para o fornecimento constante de um volume equilibrado para atender a demanda interna e externa. O Brasil rumo ao melhor e mais sustentável açaí do planeta e com essa possibilidade de dar para a indústria a segurança do fornecimento da matéria-prima.